Roma e Milão são sem dúvidas as cidades mais conhecidas da Itália e por isso também são as que mais atraem as pessoas que almejam morar e trabalhar no país. Roma é um grande centro turístico e cultural. Já Milão é conhecida por ser a capital da moda e centro econômico da Itália. O ideal é conhecer bem as características de cada uma das cidades para ver qual combina melhor com o seu estilo de vida e desejos. Começando por Roma, a cidade com mais habitantes da Itália e que atrai milhões de turistas por ano que se interessam em aprender mais sobre a história do país. É berço do principal símbolo do Império Romano, o Coliseu, a construção histórica que abriga milhares de histórias sobre as lutas dos gladiadores e que já serviu de palco para muitos espetáculos. Mas Roma tem muito mais a oferecer. São muitos os museus que se encontram pela cidade e vale ressaltar que todo primeiro domingo do mês a entrada é gratuita. E os museus do Vaticano, que possuem entrada gratuita todos os últimos domingos do mês. Morar em Roma significa absorver história em cada caminhar pela cidade, mas também ter que conviver com toda a agitação que os turistas trazem consigo. Outra coisa interessante em Roma é que existem fontes de água, conhecidas como Nazone, espalhadas pela cidade para que as pessoas possam se refrescar, o que é realmente muito útil para quem gosta de fazer longas caminhadas descobrindo a cidade. O trânsito em Roma é mais caótico do que no resto da Itália, devido ao grande fluxo de pessoas. Porém, os motoristas são mais educados e respeitosos com os pedestres. Também devido ao fluxo de pessoas, os aluguéis na cidade acabam sendo mais caros do que em cidades pequenas. E para quem deseja trabalhar na cidade, as melhores opções são nas áreas do turismo ou em bares e restaurantes. Mas com certeza, a gama de oportunidades profissionais é maior em Milão. Milão é uma cidade grande, com diversos arranha-céus e que acaba misturando a arquitetura antiga com a moderna. Ela pode ser vista como uma São Paulo menos violenta e mais desenvolvida. O clima na cidade é bem mais frio do que em Roma. Porém, ela proporciona uma ótima mobilidade. Sendo uma cidade plana, caminhar se torna extremamente agradável. E o metrô também é excelente, sendo barato e eficiente. Milão fica em um local estratégico para quem deseja conhecer o resto da Europa, seja de trem ou avião. Ela também é ótima para quem gosta de fazer viagens de fim de semana, possuindo muitos voos diretos e também voos de baixo custo para outros locais da Europa, que são extremamente baratos. A cidade oferece serviços públicos de qualidade, como saúde e educação, que são pagos pelo governo. O custo de vida em Milão é o mais caro da Itália, justamente por ser o centro econômico dela. Por esse motivo, muitos brasileiros optam por fixar residência nas cidades vizinhas de Milão, aproveitando o melhor da cidade grande, com os custos de cidade pequena. Mas apesar do custo de vida elevado, os salários e oportunidades que Milão oferece também são maiores. E para desfrutar de todas as oportunidades, seja em Milão ou em Roma, conhecer a língua italiana é essencial. E por isso, é ideal já viajar para a Itália, possuindo um conhecimento intermediário do idioma. Deixamos três aulas gratuitas de um curso de italiano online no link da descrição do vídeo, para você evitar situações de constrangimento e aproveitar ao máximo sua estadia no país. Clique no link abaixo e confira agora mesmo. e aí e aí e aí O que é isso?